Tá sentindo bonita hoje. Tá sentindo bonita, é? Mas você falou que eu sou uma árvore de Natal. Mas tá bonita, é uma árvore de Natal bem bonita. Mas eu não quero ser uma árvore de Natal. Você tá assim. Eu quero ser uma modelo. Puxa vida, não pode ser assim.